A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu estou com uma dor de hoje e eu estou com medo de fazer mais um dia em que eu estarei. Então, você vai sair? Não. Não, eu vou sair de hoje e ir sair. Você vai sair de quando? Não, não. Você vai sair de hoje. Você vai sair de hoje? o 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